Um estudo realizado pela Universidade de Irvine, lá na Califórnia, constatou o seguinte, que uma simples interrupção, uma simples mensagem do WhatsApp, uma simples notificação do nosso Instagram, alguém me ligando, qualquer tipo de interrupção gera um efeito devastador durante o nosso dia. E que efeito é esse? Eles descobriram que um ser humano, eu e você, nós levamos em média 23 minutos e 15 segundos para que a gente possa retomar nossa concentração e voltar a produzir da mesma forma, produzir de uma maneira, produzir em alto nível. E pensando nisso, numa simples conta matemática, imagina que você foi distraído aí duas vezes na sua jornada de trabalho. Ser distraído duas vezes é algo corriqueiro, muito provavelmente você é interrompido ou distraído centenas, centenas eu estou exagerando, centenas eu estou exagerando, mas dezenas de vezes você é distraído. E aí, imagina aqui duas distrações, duas interrupções na sua jornada de trabalho. Isso aí representaria quase uma hora de perda de performance, perda de produtividade. Então, vamos atentar para o seguinte, no final das contas, não tem faltado tempo, na verdade tem faltado atenção, concentração. E o que a gente vai falar nessa aula de hoje, nesse vídeo de hoje, é exatamente a respeito disso. Eu sou o Andrézão, você está no nosso canal Zenit Produtividade, estamos aqui hoje para a estratégia, deixa eu confirmar a estratégia, estratégia número 22. E a estratégia número 22 é uma estratégia que está aí na sua mão. Então, você está assistindo esse conteúdo, provavelmente você está com o seu celular, você está me assistindo o celular. E essa ferramenta é a ferramenta de não perturbe. Todos os celulares têm o modo não perturbe. Se você deseja evitar essas distrações ou essas interrupções, você simplesmente, no iPhone é, sobe o dedo, arrasta o dedo para cima, clica no modo não perturbe, porque a partir daquele momento, você não será distraído por ligações, pelas notificações. Mas, usar essa ferramenta significa que você tem um aliado aqui para manter o seu foco, manter a sua concentração nos seus objetivos. Lembra disso, o modo não perturbe é completamente diferente do modo silencioso. Por quê? Porque a partir daquele momento, você está silenciando qualquer tipo de chamada ou de notificação. O modo não perturbe precisa ser usado naqueles momentos onde eu preciso. Está focado, energizado, concentrado em uma única tarefa, em uma única atividade. Portanto, a partir de agora, use essa ferramenta como um grande aliado. Eu lembro que várias e várias vezes eu sofria durante as minhas lives. Eu começava a administrar o conteúdo. E durante a live, começavam a aparecer notificações do WhatsApp. Várias vezes eu perdia o rumo e ficava assim, o que eu estava falando mesmo e tentava retomar. Ali eu entendi que eu precisava de uma ação efetiva. Outras vezes, foram reiteradas vezes, eu recebia ligações exatamente no horário da live. E aí, o que acontece? Você não perde a live. Mas a live trava para as pessoas. Até você rejeitar e voltar. E muitas vezes existem pessoas que são completamente sem noção. Ou pessoas próximas. Ou os nossos queridos, queridíssimos. Um forte abraço. Os operadores de telemarketing. Que ele te ligou uma vez, você recusou. Ele vai te ligar de 50 números diferentes. Vai ficar te perturbando o tempo inteiro. E é aí onde entra o seu melhor aliado. Que é o modo não perturbe. Certo? Então a estratégia é essa. Use sem moderação. Aplique essa estratégia para o seu dia a dia. Lembra, preciso me concentrar, não posso ser distraído. Modo não perturbe. E vamos lá. Se você chegou até aqui nesse vídeo, nós temos aquele script. Mais uma vez, eu não peço likes. Eu não peço para você se inscrever. Eu não peço para você compartilhar o vídeo até que você chegue até aqui. Eu passo o conteúdo e estamos aqui agora. Para aquele script. Por gentileza, se você chegou aqui, mete o dedo no like. Senta o dedo no like. Se inscreve no nosso canal. Ativa as notificações. E se fez sentido, compartilha com uma única pessoa. Fala, olha a estratégia do Andrezão aqui, do Zenit Produtividade. Isso aí pode te ajudar durante o trabalho. Se você é um líder, passa para a sua equipe. Se você está em uma equipe, passa para os seus colegas. Isso aqui vai fazer a diferença. E o convite final é, ao final desse vídeo, provavelmente aqui ou aqui, vai aparecer uma playlist. Deve ser aqui. Uma playlist com os vídeos do nosso podcast Vida de Faixa Preta, o podcast oficial do Zenit Produtividade. O maior canal de produtividade do Brasil. Nos vemos no próximo vídeo e um forte abraço. Clica aí.